Música Hoje o programa Bárbara Caran desembarcou aqui na cidade de Mirassol mais uma vez Nós estamos na P.O. Móveis e dessa vez é pra lá de especial Música Nesse mês de março, exatamente no dia 19 de março que nós comemoramos o aniversário de Rio Preto É comemorado também o aniversário aqui da P.O. Móveis, 24 anos E o mês todo vai ser um presente pra você, cliente Música Bom, e a loja inteira vai ter promoção, gente Até 50% de desconto Então pra você que tá procurando algum móvel, tá procurando alguma coisa pra decorar sua casa Essa é a grande oportunidade O mês de março inteiro com promoção de até 50% de desconto Música Música Com estofados de fabricação própria Sempre prezando por móveis de qualidade, primor e requinte Distribuição das mais diversas marcas de destaque no segmento No entanto, sabemos o reconhecimento vai além da qualidade de produtos Música Além disso, a P.O. Móveis e Estofados Ela tem um presente que cabe no bolso de todo mundo Música E eles estão contando também com um estoque incrível Então você pode perder, é claro Gente, então faço um convite pra vocês Venham conferir as promoções aqui na P.O. Móveis Promoções de até 50% de desconto à vista Música 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 O Armazém do Esporte é um modelo de negócio feito pra você ganhar dinheiro Mas sem nenhuma complicação Música Por isso, vamos falar de tudo que você precisa saber para se tornar um franqueado E começar a ganhar dinheiro agora mesmo Como funciona? É simples Para entrar para o time Armazém do Esporte Você paga uma única taxa de adesão de R$ 499,90 Garante seu acesso ao nosso portal Onde irá realizar o seu pedido no valor mínimo de R$ 500,00 em produtos Com auxílio de nosso serviço de atendimento aos parceiros Precisa ter loja física? Não Nesse modelo de negócio você pode trabalhar na sua casa, onde e quando quiser Tem taxa mensal? Não Você só paga uma pequena taxa de R$ 500,00 de renovação do negócio a cada 12 meses Não cobramos nenhuma taxa mensal e não existe multas contratuais Tem pedido mínimo? Sim, nosso pedido mínimo é de R$ 500,00 Como eu vendo os meus produtos? Você pode vender em suas redes sociais de relacionamento, marketplace, lojas virtuais ou estabelecimentos comerciais Sou obrigada a comprar todo mês? Não Você pode comprar de acordo com a sua necessidade e quando desejar Preciso ter empresa? Não Mas precisa ser pelo menos um microempreendedor individual, MEI Onde orientaremos como realizar o seu cadastro e ter acesso ao seu CNPJ Terei acesso a quantos produtos? São mais de 100 mil produtos incríveis Em quanto tempo recebo os produtos? O prazo de entrega é de apenas 10 dias úteis Você recebe os produtos na sua casa Tem frete? Sim, mas ele é baixo Temos parcerias com várias transportadoras Os produtos são caros? Essa é a melhor parte A maioria dos produtos tem preço que varia entre R$ 10,00 e R$ 49,00 Qual a minha margem de lucro? Você terá acesso a produtos de baixo custo que podem te trazer retorno entre 100% e 250% Viu como não tem complicação? Faça parte também você do time Armazém do Esporte E seja também um craque no presente Com certeza você já ouviu falar sobre harmonização facial Uma das mestres aqui em São José do Rio Preto é a cirurgia dentista Doutora Thaís Tiberio Doutora, você já há muitos anos já atua nesse mercado Tanto aqui em Rio Preto também como em São Paulo Fala um pouquinho pra gente o que é harmonização facial Harmonização facial é tudo que compõe algo que vai mexer na face Até parte de bichectomia, que é uma cirurgia Que vai deixar a face mais bonita, mais harmônica A partir de dois procedimentos pra estar fazendo essa harmonização total da face E como que ela é realizada? Existem vários métodos A bichectomia seria uma cirurgia, que é pra diminuição da bochecha Existe a toxina botulínica, que é pra paralisar os músculos E você não ter a expressão pra formar as rugas Existe também a parte de preenchimento com ácido hialurônico pra dar volume E os bioestimuladores pra melhorar a pele E pra quem que é indicada essa cirurgia? A partir dos 18 anos já é indicado Tudo depende do que você vai realizar, né? Com um planejamento breve E como que é feita essa harmonização facial? Como que é o estudo quando o paciente chega até o seu consultório Até o procedimento em si? A primeira coisa que a gente pede é o que o paciente se incomoda O que ele quer realmente mudar nele, né? Então é a partir daí que nós vamos planejar o caso em conjunto com o paciente Que vai trabalhar em cima disso Tem paciente que quer diminuir um pouco o nariz Tem gente que quer deixar uma pontinha mais arrebitadinha E aí você vai trabalhar em cima disso, doutora? Exatamente, do desejo do paciente E como que é depois de feita a harmonização facial? Quanto tempo o paciente tem pra ver esse resultado? Depende de cada procedimento Por exemplo, um preenchimento labial já é instantâneo Ele vai acabar até ficando um pouquinho volumoso Porque a gente mexe, vai inchar um pouco Mais uma semana aproximadamente ele já vai ver o resultado final A toxina botulínica O efeito final dela é 14 dias A bixectomia Uns 3 meses pra você realmente ver o resultado Então tudo depende de cada procedimento, né? E como que é a recuperação desses pacientes? É super tranquilo Toxina é só... você não vai ter que evitar exercício físico, preenchimento também Mas é bem tranquilo O que mais é... que você tem que fazer realmente um repouso de pelo menos uma semana É a bixectomia, que é a parte cirúrgica E quanto tempo dura esses procedimentos? Qual que é a duração? É o longo prazo deles? A toxina botulínica, pela bula do fabricante, né? É em torno de 4 meses a duração Já o preenchimento, um preenchimento, por exemplo, preenchimento labial É uma média de um ano E os pacientes, quando fazem uma vez, eles querem sempre Pelo menos uma vez por ano, né? Exatamente Sempre dando as manutenções, os retornos Eles não conseguem ficar mais sem Obrigada, doutora Imagina Hoje meu bate-papo é com o neurocirurgião, doutor Ricardo Caramante Nós vamos falar sobre o tumor meningioma Doutor, o que é esse tumor? O meningioma é um tumor que dá na meninge, no envoltório cerebral A gente tem uma membrana que envolve o cérebro E essa membrana, ela gera esse tumorzinho É uma célula que chama aracnoide, tá? É uma parte da membrana que chama aracnoide E essas células vão fazer o tumor crescer E é um tipo de câncer esse tumor ou não? Ele é uma neoplasia Apesar de ser uma neoplasia, uma neoplasia benigna Então se você remove ele completamente, ele está curado, tá? O paciente está curado quando a remoção é total Porém, certos locais do cérebro Há uma dificuldade na remoção completa desse tumor Então você precisa de tratamentos auxiliares Como a radioterapia, por exemplo E quais são os sintomas desse tumor? Esse tumor, no geral, aparece para o paciente como dor de cabeça Crises convulsivas, o paciente pode apresentar Muito comum, alteração visual Visão dupla, tá? Ou perda de campos visuais Também são os sintomas mais comuns Doutor, quais são os fatores de risco? Então, entre os fatores de risco Saíram artigos em 2016 Mostrando que a gordura abdominal pode ser um fator de risco Radiação ionizante também é outro fator de risco São os dois principais Além das síndromes genéticas Por exemplo, a neurofibromatose Ela pode fazer o paciente ter uma tendência A apresentar o maior número desses casos de tumor E isso é hereditário? Isso é hereditário A neurofibromatose, por exemplo, é hereditária E quais são os tratamentos depois de detectado esse tumor? O tratamento preferencial é a ressecção cirúrgica do tumor Quando ele é completamente ressecado A chance dele voltar, dele se refazer É muito difícil dele se refazer Porém, quando você tem uma sobra desse tumor Locais difíceis de chegar, de acessar cirurgicamente Há uma tendência dele crescer novamente Depende muito do grau do tumor também Existem três graus desse tumor, Bárbara O grau 1, se você remove completamente Ele não vai voltar Muito raro O grau 2 e grau 3 Por vezes vão precisar de tratamentos complementares Como a radioterapia E eles têm uma chance maior de apresentar uma recorrência do tumor Após feita essa cirurgia, esses tratamentos A cada quanto tempo o paciente tem que voltar Ao consultório do neurocirurgião, doutor? Aí depende muito do grau, tá? Em geral, quando você tem um tumor Um meningioma de grau 1 Que foi completamente ressecado Nós acompanhamos com uma ressonância do cérebro De seis em seis meses Os graus 2 e grau 3 Nós preferimos fazer as ressonâncias Num período um pouco mais curto de tempo E também depende se houve alguma sobra ou não Do tumor que não foi ressecado Que não foi possível se ressecar Obrigada, doutor Eu que agradeço Se você busca empreender Mas não sabe por onde começar Assista esse vídeo E conheça a nanofranquia Armazém dos Presentes Olá, eu sou Bárbara Caran E eu vim te apresentar um modelo de negócio Simples, promissor E muito lucrativo O Armazém dos Presentes É uma nanofranquia voltada para você Que quer trabalhar sem sair de casa Com produtos que proporcionam Altas porcentagens de lucratividade E com uma variedade de opções Que te fazem vender bem o ano todo Nosso catálogo conta com mais de 50 mil índices São presentes criativos, de qualidade E com opções a partir de R$ 10 Você sabia que o pilar mais importante Para que seu negócio dê certo É a taxa de lucratividade? Por isso nossos produtos são de baixo custo Para o revendedor E de alta lucratividade Quer ver você mesmo? Para representar o Armazém dos Presentes Você não precisa ter loja física Não precisa pagar taxas mensais E nem porcentagem alguma A partir de um pedido mínimo Você recebe os produtos na sua casa Em até 10 dias úteis E já pode revender onde e como quiser Seja presente nos melhores canais De marketplace, lojas virtuais, redes sociais Revendendo produtos de qualidade e de alta procura O Armazém dos Presentes É um modelo de negócio feito para você Que precisa de retorno rápido E com baixo investimento Entre em contato com a gente E comece a empreender hoje mesmo É fácil, é seguro E é feito para você Com certeza você já ouviu falar Sobre harmonização facial Uma das mestres aqui em São José do Rio Preto É a cirurgia dentista Doutora Thais Tibério Doutora, você já há muitos anos Já atua nesse mercado Tanto aqui em Rio Preto Também como em São Paulo Fala um pouquinho para a gente O que é harmonização facial? Harmonização facial É tudo que compõe Algo que vai mexer na face Até parte de bichectomia Que é uma cirurgia Que vai deixar a face mais bonita Mais harmônica A partir de dois procedimentos Para estar fazendo Essa harmonização total da face E como que ela é realizada? Existem vários métodos A bichectomia seria uma cirurgia Que é para diminuição da bochecha Existe a toxina botulínica Que é para paralisar os músculos E você não ter a expressão Para formar as rugas Existe também a parte de preenchimento Com ácido hialurônico Para dar volume E os bioestimuladores Para melhorar a pele E para quem que é indicada Essa cirurgia? A partir dos 18 anos Já é indicado Tudo depende do que você vai realizar Com um planejamento breve E como que é feita Essa harmonização facial? Como que é o estudo Quando o paciente chega Até o seu consultório Até o procedimento em si? A primeira coisa Que a gente pede É o que o paciente Se incomoda O que ele quer realmente Mudar nele Então é a partir daí Que nós vamos planejar O caso em conjunto Com o paciente Que vai trabalhar Em cima disso Tem paciente que quer Diminuir um pouco o nariz Tem gente que quer Deixar uma pontinha Mais arrebitadinha E aí você vai trabalhar Em cima disso Exatamente Do desejo do paciente E como que é Depois de feita A harmonização facial? Quanto tempo o paciente Tem para ver Esse resultado? Depende de cada procedimento Por exemplo Um preenchimento labial Já é instantâneo Ele vai acabar Até ficando um pouquinho Volumoso Porque a gente mexe Vai inchar um pouco Mais uma semana Aproximadamente Ele já vai ver O resultado final A toxina botulínica O efeito final dela É 14 dias A bixectomia Uns 3 meses Para você realmente Ver o resultado Então tudo depende De cada procedimento E como que é A recuperação Desses pacientes? É super tranquilo A toxina É só Você não vai ter que evitar Exercício físico Preenchimento também Mas é bem tranquilo O que mais Que você tem que fazer Realmente um repouso De pelo menos uma semana É a bixectomia Que é a parte cirúrgica E quanto tempo Dura esses procedimentos? Qual que é a duração É o longo prazo deles? A toxina botulínica Pela bula do fabricante É em torno de 4 meses A duração Já o preenchimento Um preenchimento Por exemplo Preenchimento labial É uma média De um ano E os pacientes Quando fazem uma vez Eles querem sempre Pelo menos uma vez por ano Exatamente Sempre dando as manutenções Os retornos Eles não conseguem Ficar mais sem Obrigada doutora Imagina Bom, hoje eu tenho a honra De entrevistar O doutor Stefano Atique Gabriel E o doutor Edmo Atique Gabriel E a gente vai falar um pouquinho Sobre negócio Saúde E empreendedorismo Doutor, o que que levou vocês A trazerem pra São José do Rio Preto A primeira feira De saúde E também de negócio Que vai acontecer No final de 2021 Olha, foi uma ideia Idealizada pelo doutor Edmo Com o intuito De trazer a São José do Rio Preto Uma oportunidade De abrigar Um evento De negócios em saúde Com cunho de empreendedorismo Envolvendo segmentos de saúde Uma vez que São José do Rio Preto Ele é um polo Não só na área da saúde Mas também na área do comércio Na área educacional Na área de empreendedorismo E São José do Rio Preto Dentro do noroeste paulista É uma cidade de destaque Pela sua capacidade hospitalar Pela sua estrutura hoteleira Pela sua estrutura Em todos os segmentos Do empreendedorismo E um dos focos da feira É reunir fornecedores De diversas áreas da saúde Né doutor? É, quando nós projetamos a feira Nós começamos essa discussão Em 2019 Eu e o Stéfano Verificamos que Rio Preto E o interior de São Paulo Bárbara Ele tem uma certa carência De um evento desse porte As pessoas acabam indo Para as capitais Locais distantes Para buscar esse tipo de informação Então nós planejamos Como você falou Reunir num mesmo local Em dois dias muito dinâmicos Todos os setores da área de saúde E quando se diz setor da área de saúde No primeiro momento Você pensa em clínica Em hospital Em plano de saúde É claro que esses são setores de excelência Que vão estar também São voltados a essa área Mas existe uma amplitude tão grande Que hoje nós sabemos Que a área de tecnologia Faz parte da área de saúde A área de arquitetura E engenharia Porque você tem projetos Você tem designs de interiores Voltados para clínicas Laboratórios Hospitais Tudo engloba isso A área por exemplo A área que você atua A área de comunicação Ela é muito rica na área de saúde Porque você tem marketing digital Aplicado à saúde Você tem consultorias Então a nossa ideia É proporcionar a São José do Rio Preto E a região Essa possibilidade de reunir Em dois dias Todos os setores Da área de saúde E qual vai ser o impacto Dessa feira Para toda a área da saúde? A grande característica Da área da saúde É a capacidade de comunicação Então dentro da área médica em específico O médico ele precisa se comunicar Não só com o paciente Mas também com outras áreas da saúde Porque quando a gente cuida de uma pessoa A gente sempre cuida Num caráter multiprofissional Então o impacto da feira É trazer a oportunidade Para que cada segmento Individualmente se comunique Se divulgue para os demais segmentos Fortalecendo a sua marca Fortalecendo o seu produto Fortalecendo o seu negócio E com isso promovendo Uma maior interação Entre os diversos segmentos Da área da saúde Acho que um outro destaque Também o Stefano acabou de falar Sobre a interação É esse network Muitas empresas Já ouviram falar uma da outra Mas não se conhecem E eu acho que essa interação Que vocês vão conseguir Trazer na feira Vai ser muito importante Eu até posso acrescentar Ao que o Stefano falou Bárbara Quando a gente começou a fazer um estudo Antes de realmente colocar Essa ideia em prática Do perfil das empresas Que poderiam ter vínculo Com a área de saúde Tanto em Rio Preto Região Como nessas regiões Adjacentes ao estado de São Paulo Já que a gente está próximo De Mato Grosso do Sul De Minas De Goiás Nós encontramos uma variedade Imensa de empresas Que possivelmente Muita gente não conhece Empresas com diferenciais E potenciais imensos E todas com alguma interface Com a área de saúde Então como ele colocou A possibilidade de você estar No mesmo local Em dois dias dinâmicos Fazendo rodadas de negócios Apresentando seminários Interagindo com o público E nós vamos tentar Para que o público Seja sempre muito voltado Ao perfil do expositor A ideia é que o público Seja um público Entre aspas técnico São pessoas que vão lá Para fazer negócio Para aumentar parcerias Para captar mais clientes E para conhecer empresas Que certamente Elas nunca ouviram falar Mas que vão ser aí Parceiras Vão se tornar clientes Dessas empresas Então acho que o dinamismo Nesse sentido Vai ser muito grande E quantos fornecedores Vocês vão ter Com os expositores Também nessa feira Você já tem uma noção? Nós temos ali A capacidade Para 70 estandes Com as ressalvas De segurança Estabelecidas Pela vigilância sanitária Claro que a gente acredita Que novembro de 2021 A situação vai estar Bem mais estável Aliás a maioria Dos eventos Na área de feiras Congressos No Brasil Está reservado Para o segundo semestre Desse ano de 2021 Então nós temos 70 espaços ali Padrões De 9 metros quadrados Vai ser no Vila Conte Em São José do Rio Preto Mas o público circulante Diário Ele vai estar em torno De 500 a 600 pessoas Então a possibilidade De uma integração Expositor E público-alvo Vai ser muito grande Doutor vai ter programação Ao longo desses dois dias Palestras Rodadas de negócio Um network completo Então Sim A ideia é oferecer Atividade ao longo dos dias Claro com fortalecimento Da exposição comercial Com fortalecimento Das empresas Participantes Mas também Com oportunidade De interação De rodada de negócios E também com a discussão De assuntos Pertinentes A área de negócios E empreendedorismos Em saúde Com palestrantes Que vão vir de fora Para poder Abrilhantar o evento Doutor Quem ainda não entrou Em contato com vocês Ainda pode participar da feira? Claro Nós estamos já Com alguns estandes Sendo vendidos Alguns já fechados Alguns pré-reservados Então Esse é o momento Aproveitar esse início de ano Já que as empresas Estão aí prospectando Seus negócios Fazer o contato com a gente Nós temos um e-mail De contato Que é o Taming Health É tudo nome estrangeiro Porque a gente quis homenagear A palavra saúde Então usamos a expressão Health E Taming Da origem árabe Quer dizer precioso Então Taminghealth.com.br Taming é T-H-A-M-I-N E health Como se sabe Em inglês Então Taminghealth.com.br É o nosso site Ali tem informações De telefone Dá para você se cadastrar Tem um blog Tem bastante iniciativa digital Para que as pessoas Possam interagir conosco Obrigada doutor Obrigada Obrigada Hoje a minha convidada É a hematologista Doutora Luana Antunes Doutora Para começar o nosso bate-papo Eu gostaria que você falasse Um pouquinho para a gente O que é o trabalho Desenvolvido pelo hematologista Bom, boa tarde Bárbara Prazer estar aqui Bom, o médico hematologista Ele basicamente trata as doenças do sangue E da medova óssea Que aí tem um leque de doenças Que entram nesse grupo Desde doenças oncológicas Até leucemias, linfomas Distúrbios de coagulação Por exemplo Pessoas que tem trombose Ou abortos sem motivo Também pode ser uma doença hematológica Problemas com sangramento excessivo Hematomas exuberantes E alterações em hemograma no geral Anemias Alterações de leucostos Plaquetas Tudo isso pode ser sim Alguma doença hematológica E quando que o paciente Deve procurar um hematologista? Quando deve ser um sinal Que tem alguma coisa de errado? Bom, na maioria dos casos Os pacientes vêm até a gente Encaminhados por outros colegas O paciente faz acompanhamento Por outra coisa Hipertensão Diabetes Enfim N outras doenças E acaba se pedindo hemogramas Nesse meio tempo Ou fazendo ultrassom de abdômen Que vem um baço um pouquinho grande Então eles acabam vindo A maioria das vezes encaminhados Mas claro Tem sintomas que a gente orienta Também procurar Essa questão de sangramentos excessivos Abortos Tromboses Febre senta doente Pode ser sintoma de alguma neoplasia Perda de peso exuberante Muito cansaço Muito desânimo Muita fadiga Pode ser sinal de anemia também Vamos falar um pouquinho das principais doenças Que o hematologista ele cuida Nossa tem bastante Tem bastante Acho que campeão assim de consultório São as anemias Que aí entra um leque de possibilidades Como causa de anemia Pode ser desde uma deficiência de uma vitamina Como ferro B12 Pode ser hereditária Como as talassemias Que é muito comum em descendentes europeus Italianos Pode ser indício de algo mais sério também Algum câncer Algum linfoma Alguma leucemia Tem assim um leque mesmo De doenças De possibilidades Para que pode causar uma anemia As tromboses também As pessoas procuram sempre o hematologista Procuram bastante Procuram bastante o hematologista Principalmente se já tiver história na família Eles ficam preocupados com a tal trombofilia Que tanto tem se falado Sim Eu recebo muita mulher Que tenta engravidar Não consegue Aí o ginecologista interroga Essa questão da trombofilia Então elas vêm para investigar Se é isso mesmo que está acontecendo Que pode ser uma causa de abortos frequentes E a leucemia Que é uma doença oncológica Tão falada, né? Tão abordada nos últimos anos Bom, a leucemia Na verdade são as leucemias Tem um grupo de leucemias Tem as leucemias agudas E as crônicas Que também tem várias Dentre esses dois grupos As leucemias agudas Que são as mais temidas Por todo mundo Quando você fala o nome Paciente assusta, né? Sim É um câncer No caso da medula óssea Que prejudica a produção Das células normais do sangue Então leva a uma série De consequências Infelizmente, às vezes até óbito Mas não tem assim Um porquê que uma pessoa tem Ou não tem Eu escuto muito em consultor Ai, doutora, minha anemia Pode virar leucemia? Assim, não tem nada a ver Uma coisa com a outra Não necessariamente Não, anemia pode ser um sintoma Da leucemia Mas não necessariamente Não tem dessa de Ai, vai virar uma leucemia Uma vez por ano O paciente tem que visitar Um hematologista Para fazer esse check-up, doutora? Olha, se possível É sempre válido, né? Fazer um hemograma periódico Pelo menos uma vez por ano Para ver como é que está Principalmente mulheres também Que menstruam bastante É muito comum deficiência de ferro Gerando um cansaço Uma fraqueza Às vezes até dor nas pernas E leva a uma anemia Que aí piora um pouco Ainda mais esse quadro de indisposição E qual é a normalidade Procurar um especialista? A normalidade do hemograma Procure um hematologista Com certeza Obrigada, doutora Imagina